Muito obrigado na prova de prova para o nosso presidente do Brasil. E aí Gael, você está com o bem, né? Onde é que está o doutor Soquique? No máximo, no fundo, aqui. E aí, vamos ver! Quem tem bandena? Quem tem bandena? Quem quiser saber quem sou Olha para a passaria Que venha junto com o átio Pois está cheio do dia Onde nem quem se fica Nossa proposta é séria E aí, junto com a carinha Que venceremos a primavera Tá no lado do bem Que a velhinha é verdade Assim, Valéria, que é a verdade A carinha amada A bacalhinha não te dá Que venceremos a crua Pois o povo que é saúde Segura a gente vai cuidar Eu nem sei se foda Ela eu não sei se vai ser o que tem Segura a parte que não dá